e fala meus amigos eu vim hoje fazer um vídeo diferente para você que acabou de formar no curso de IAT de instrutor de armamento e tiro vou passar algumas dicas importantes para que você tenha sucesso na sua profissão então se você quer algo novo acompanhe esse vídeo até o final mas antes disso clica aqui embaixo no Sininho para ativar as notificações e se inscreva no canal é muita gente pensa que fazer o curso de instrutor de tiro já vai se tornar instrutor e é muito diferente no você formar no curso de instrutor de armamento e tiro não quer dizer que você vai se tornar um instrutor o que a gente vê na maioria dessas dessas turmas né de instrutor de tiro é que formam 20 instrutores desses 20 apenas um ou dois é seguir a carreira ali de instrutor de tiro né não é algo assim que você fazer o curso de tiro você vai ter certeza que você vai ser um instrutor né então se você seguir essas dicas aqui você com certeza vai ter vai ter sucesso aí na na sua profissão beleza primeira coisa que você precisa saber hoje no Brasil em 2021 instrutor de tiro ele ainda não é uma profissão regulamentada não é uma profissão eu por exemplo eu tenho minha profissão fora eu sou concursado já tem mais de uma década que eu sou bombeiro militar sou sargento do bombeiro e nas horas vagas no momento de folga eu faço a instrução de tiro não é uma profissão regulamentada né não tem ainda um um conselho não tem ainda é uma um sindicato uma uma confederação não tem nada é uma federação não tem nada ainda então é um é como se fosse um bico né vamos assim dizer que você faz mais hoje é hoje é assim que funciona certo mas é se você quiser ganhar um bom dinheiro com isso com certeza não vai dar se você for bom na sua área certo para você ser um instrutor de tiro é igual você abrir uma empresa você precisa empreender então não é só você também fazer o curso você tem que empreender então essa fase de empreender tem que fazer o que montar uma turma entra em propaganda pessoal né marketing pessoal marketing da sua empresa do seu clube de tiro do seu stand então tudo isso aí é como se entra nos princípios ali de administração de uma empresa para você abrir uma empresa nova é mesmo você não tem no cnpj mais as atitudes que você vai ter vai ser essa persistência também que tem que ter é tudo isso aí beleza é primeira dica que eu passo vocês formei no curso acabei de fazer o meu curso de e até fiz lá meu curso de dez dias né e agora como que eu vou montar minha primeira turma pessoal a primeira dica que eu passo importante é não peça favor para um colega seu que é instrutor de tiro você tem um colega seu que é instrutor de tiro nossa tem um colega ali que já é famoso tem um colega que faz turma todo final de semana vou pedir para ele me dar uma chance esse colega já está estabilizado no mercado nessa concorda se não se tivesse estabilizado você não teria ele como referência então esse colega já está estabilizado no mercado ele não vai precisar e nem vai querer uma pessoa que acabou de formar entendeu então essa pessoa acabou de formar no curso ele não vai querer um auxiliar como esse porque não vai precisar e da mesma forma que você tá pedindo tem imenso tem inúmeras pessoas pedindo para ele também uma oportunidade para ele dar uma chance para ele entrar no para ser um auxiliar dele no curso então o que que você deve fazer ao invés de você pedir para ele deixar você participar da turma dele porque ele já conseguiu formar a turma pelo fato da história que ele tem como instrutor né é você tem que começar a criar sua história então primeira coisa que você faz é monte a sua turma monte a sua turma você vai como você vai montar a turma divulgando no seu instagram no seu perfil do facebook ou nos grupos e monte a sua turma montou a sua turma você está inseguro porque você acabou de formar é você acabou de fazer o seu curso de até você tá inseguro ainda para pegar essa turma sozinho então aí sim você convida esse instrutor que você ia pedir uma oportunidade para ele para ele vir ministrar então você chega ele falou colega eu acabei de fechar uma turma de cinco dez pessoas eu acabei de formar no curso de até eu preciso de uma ajuda você pode ministrar o curso e eu te auxiliar aí sim já outra história porque você formou a turma o principal trabalho no curso de tiro não é você ir lá e dar o tiro e sim é o que precede antes que é o que é formação de turma é elaboração da grade e tudo mais então se você formar a turma e chamar esse colega com certeza ele vai se ele não poder ir vai ter outros instrutores que com certeza ali provavelmente vai ter tempo para ir lá te atender então você vai ter a turma e assim que você vai pegar a experiência certo partir daí você montou a primeira turma você precisa ter constância então constância então você montou essa primeira turma você já naquela mesma semana que você montou essa turma que você efetuou o curso ali você já vai abrir uma segunda turma porque que é importante essa constância se você não marcar a segunda turma naquele instante se você deixar passar uma semana para você marcar uma segunda turma então dificilmente você vai conseguir marcar outra porque essas pessoas que acabaram de fazer o treinamento elas vão estar fascinadas então vão estar muito ali empolgada nossa acabei de atirar todo mundo que atira é a sensação é muito boa quando você atira pela primeira vez então ela está empolgada ela vai publicar no seu no seu instagram vai comentar com os amigos então é esse momento de você fechar a segunda turma aí você a primeira turma você fez com os colegas seu que você conhecia e a segunda turma agora você já vai fechar você vai ver que vai ter um grupo de algumas pessoas que você não conhece que são os amigos dos seus amigos então é muito importante essa constância então primeira coisa você monta sua turma segunda coisa você vai ter constância já vai montar a segunda turma entendeu e abre as inscrições e faz a divulgação e assim vai até você conseguir fazer sua turma sozinho às vezes você pode até fazer parceria com esse instrutor ali a segunda coisa super importante monte o seu cronograma então se você vai dar o curso das 8 da manhã até a 5 ou 6 horas da tarde monte o seu cronograma em um papel igual eu fiz aqui ó eu tenho um cronograma aqui mais ou menos ó eu coloquei os tópicos que eu vou falar então você vai montar um cronograma colocando você vai montar um cronograma colocando o horário das 8 às 9 café da manhã apresentação das 9 às 9 e meia é introdução ao tiro e das 10 até as 10 e meia regra de segurança e assim vai escreva escreva isso é muito importante para você para você seguir eu até hoje tem vários anos que eu já estou nessa área de instrução de tiro eu sempre escrevo meu cronograma e toda vez dá um intervalinho eu vou lá e olho para ver se está certo se está cumprindo o cronograma para você não deixar de passar algum conteúdo e também para você não passar do horário porque isso aí queima o seu filme então mantenha o cronograma correto e faça isso aí da forma correta beleza terceira coisa importante pessoal isso aqui ó o lugar então utilize blue gun para fazer qualquer tipo de demonstração na área prática na aula teórica então utiliza blue gun na parte teórica porque porque você vai mostrar para aluno que não se deve fazer você vai mostrar toda hora você vai apontar aqui para sua mão né então nessa hora que você está apontando para outra pessoa outra pessoa tá do seu lado você tá apontando para ele assim por uma fração de segundo nesse momento alguém tirou a foto e postou e queimou seu filme porque nessa área assim como qualquer outra área tem concorrente e as pessoas vão falar mal de você principalmente aqueles estruturas mais antigos que vão ver que você tá fechando turma então vão se sentir ofendidos porque às vezes ele não tá conseguindo fechar turma e vai comentar vai publicar vai postar nos grupos né e vai começar a falar mal e isso não é bom para você que tá começando então utilize blue gun eu tenho até uma pink gun aqui também ó então assim para que para pessoa ver de longe que não é uma arma de verdade beleza outra coisa que é interessante nunca você vai ensinar a municiar carregador para pessoa que é o primeiro contato com ela comunicação original então isso demonstra profissionalismo então utilizar blue gun e utilizar snap cap que as munições de manejo demonstra profissionalismo então essas munições aqui de manejo é um exemplo olha a cor dela munição bem diferente diferente para você mostrar o ciclo da arma como que uma arma cicla é sem perigo algum então utiliza munições de manejo pessoal próxima dica que é muito importante separe as munições por aluno antes do curso então eu tenho um exemplo aqui eu vou ministrar um curso aqui agora cheguei aqui mais cedo para ministrar o curso curso e aqui eu já deixei separado a primeira etapa então a primeira etapa vai ser dois carregadores nesse caso aqui vai ser dois carregadores de 12 então eu coloquei aqui ó uma caixa para cada aluno com dois carregadores de 12 essa vai ser a primeira etapa do tiro fundamental que a gente vai fazer então já deixei separado para quando os alunos pegarem as armas já vou entregar as munições na caixinha separado certo entrego para ele colocar lá no no lugar separado ali para não ter bagunça ali certo outra coisa importante pessoal tente não pegar material emprestado de outras pessoas de outros instrutores ou de seus colegas tenha seu próprio material tenha seu próprio abafador então se você quer ter uma uma turma com 10 alunos compra ali no mínimo 12 abafadores a porque não 10 é porque você vai ter um bom colega é o aluno vai trazer o esposo a esposa então compra ele 12 ou 15 abafadores no mínimo eu tenho que geralmente 50 por cento a mais abafadores do que a turma então se a turma tem 20 alunos eu vou levar 30 abafadores certo essa é uma regra mas você às vezes nunca investir tudo isso então é tem ali pelo menos um pouco a mais certo e nem vou falar muito de arma também arma você não deve pegar emprestado com outra pessoa a mas eu tenho só uma pistola como é que eu vou fazer uma um curso de tiro não tem condições de comprar outra pistola aí entra naquela primeira regra que eu passei para vocês e o tem que montar a sua primeira turma aí você a mesmo como que eu vou montar a turma sendo que não tem água aí quem é que você vai chamar outro instrutor então você vai chamar outro instrutor para auxiliar esse instrutor importante que ele tem armas certo não misture com o instrutor também que não tem porque se ele pegar uma emprestada um dia pode dar problema entendeu um dia pode dar problema seja de fiscalização do exército ou então pode quebrar é alguma coisa assim então fuja de instrutor que não tenha é seu próprio armamento que pegue armamento emprestado dos outros que encosta né a gente fala assim instrutores que encosta nos outros né monta uma turma mas não quer investir não compra um uma arma né de qualidade entendeu então não importa qual arma que você tem importa o que é a turma você tem que trazer as pessoas você trazendo as pessoas para você fazer sua turma de tiro você com certeza ali vai vai ter sucesso nisso é a constância tá certo e no decorrer desses próximas semanas eu vou postar cada item desse que eu passei para vocês aqui mais detalhado vou ensinar como que a gente monta o cronograma como que a gente separa as munições cada tipo de munição tudo isso aí vou mostrar também sobre as blugan como vocês utilizá-las para o treinamento essa é a forma correta certo então não esqueça se você ainda não escreveu se inscreva aqui no nosso canal para que a gente possa passar mais dicas para vocês beleza sucesso a todos olha